Foram convidados os seis candidatos a prefeito de São Luís que estão bem pontuados nas pesquisas eleitorais Mas apenas Wellington, Elisiane Gama, Eduardo Braide e Fábio Câmara participaram do encontro É fundamental encontrarmos uma saída para a questão da saúde pública da nossa cidade Que hoje a saúde pública da nossa cidade está na UTI E ninguém melhor do que o CRM para ser este balizador Para nos ajudar a encontrar o caminho nesta direção A saúde é o primeiro item do meu programa de governo Exatamente por isso nós estabelecemos no nosso plano de governo o programa Parceiros da Saúde Que é fazer parcerias e convênios com o Hospital do Norabelo, com a APAI, com a Santa Casa de São Luís e com todas as entidades O Conselho Regional de Medicina reuniu médicos para conhecer as propostas dos candidatos voltadas para a área da saúde Considerada uma das mais delicadas da gestão pública Nós temos apresentado propostas para a sociedade hoje, para a categoria, hoje de forma especial Para uma classe que tem sido tão maltratada na atual gestão E a oportunidade de dizer para o médio o quanto ele é importante para São Luís, o quanto ele é importante para a nossa gestão Do que nós temos no nosso programa A construção do novo hospital de São Luís através de parceria público-privada O investimento na atenção básica, porque é necessário essa ampliação Até mesmo porque isso acaba tendo um aproveitamento melhor do recurso que é direcionado para a saúde E a modernização do sistema O evento é uma iniciativa da presidência do CRM A classe médica participe, dê sugestões, critique os programas que por acaso não contemplam os nossos ideais E fazer uma saúde mais voltada, mais digna para a população de São Luís